E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E estamos aqui no primeiro vídeo de Assassin's Creed Unity galera Então nesse vídeo eu vou explicar como que eu vou fazer E não estamos em qualquer lugar no jogo não, estamos na frente da Catedral de Notre Dame pessoal Se liguem o estado do povo, o povo está revoltado com sua política Então eles estão queimando manequins, eles estão fazendo uma revolta Estou aqui furtivo no meio da população, deixa eu dar uma usadinha no olho de águia Só para vocês darem uma olhada ali, temos guardas ali marcados em azul Aqui protegendo a Catedral de Notre Dame Catedral de Notre Dame Principal ponto de Paris galera, a qualidade gráfica do jogo, a quantidade de NPCs O bagulho tá cabuloso E nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente sobe na Catedral, certo? Como a gente revela o ponto de águia lá, o ponto de vista dessa Catedral O que ela libera no mapa E vocês estão vendo que o mapa já está liberado Porque eu já fiz uma vez, mas acho que eu consigo fazer de novo, certo? O ponto mais fácil para vocês subirem é esse aqui Esse ponto que tem uma Anki desenhada aqui Não é ótimo, mas é um símbolo estranho ali que você tem como interagir Você sobe aqui pela frente da Catedral Nenhum guarda vai te ver, pode ficar tranquilamente E pessoal, já enquanto eu faço essa subida aqui Vão observando, eu vou explicando como vai funcionar Essa série de Assassin's Creed no canal Bom, só para vocês terem uma ideia, agora são 9 da manhã Eu já vi mais de 7 pessoas postando vídeos da campanha de Assassin's Creed Unity Então eu não vou fazer a campanha a princípio, tá galera? Eu não sei se essa é a melhor época para fazer Vai ter muito jogo, eu não sei se eu vou conseguir entregar todos os episódios da série Então eu vou trazer em compensação todos os extras do jogo Eu quero aprofundar vocês nesse game Assassin's Creed, ele tem a característica aí da Ubisoft Deixar o jogo muito completo, muito bonito, muito maravilhoso, né velho? Eu acho que o pessoal acaba nessa sede de secar, de terminar o jogo Acaba tirando um pouquinho da maior parte da imersão no conteúdo, né velho? Então eu quero trazer essa parte da imersão para vocês Eu quero realmente trazer algo diferente Algo que vocês não vão ver em todos os canais E para que vocês não precisem se preocupar com spoilers Eu também não pretendo trazer nada sobre o enredo, tá? Esse ponto aqui é muito importante Se você não achar essa madeirinha aqui para subir essa escadinha Ela fica na parte de trás, tá? Da catedral Vai dando a volta por esses gargulhinhas aqui Aliás, esses gargulhinhas são muito famosos e estão muito bem representados aqui, viu? E por aqui que você vai conseguir chegar no teto da catedral, beleza? Você vai chegar por uma torre e vai fazer a revelação da área na outra torre Bom pessoal, então como eu estava falando Eu pretendo trazer esse tipo de conteúdo diferenciado e sem spoilers Para que vocês possam aí, às vezes decidir se vão comprar ou não Ou matar as curiosidades do jogo Para que eu saiba o que trazer de conteúdo Fiquem à vontade para me pedir Ou seja, a partir de filmar aquela coisa Filma aquilo, mostra isso e tal Que eu vou trazendo sempre o máximo de conteúdo Para que vocês possam ter o máximo do jogo E aqui é o ponto de sincronização Vamos curtir um pouquinho a paisagem Se liguem nos detalhes, tá? Se liguem em cada um dos detalhes da hora que eu sincronizar da cidade E principalmente da catedral Porque eu acho que a vista daqui da cidade É mais bonita do que na hora que eu sincronizo Mas enfim, vamos lá, vamos sincronizar E vamos ver o que vocês acham Só se liga só Que feio, né galera? Bom pessoal, então Agora vamos fazer o salto de fé, né? Bom falar que a arquitetura, o estilo de arquitetura dessa aqui é gótica Vocês já devem ter estudado isso Aliás, ela tem bastante influência da arquitetura gótica Eu não sei se ela é realmente feita com arquitetura gótica Tá? No estilo gótico Mas enfim É isso aí Essa é a exploração Eu quero saber se vocês querem às vezes mais dados históricos das coisas Como vocês gostariam que eu trouxer esse tipo de vídeo Eu acho que ninguém faz isso hoje E eu espero conseguir trazer aí pra vocês Temos muitas coisas pra explorar O jogo tá muito completo A engine dele tá muito maneira Então eu espero conseguir cada vez mais trazer o máximo de conteúdo maneiro aí pra vocês Beleza? Então essa é a revelação Deixa eu só mostrar o que revelou aqui da região do mapa, certo? Como vocês podem ver aí Já deu uma boa revelada em todo o mapa de Paris, né? Então tanto que já liberou alguns outros pontos aqui Mas especificamente nele, né? Que a gente fez a revelação A gente consegue liberar Olha, olha Até a estrutura do bagulho tem agora Olha que foda Olha que foda, né? E a parte verde ali eu acredito que eu tenho um objetivo pra fazer lá dentro, né? Olha isso que animal, velho Que animal Puta merda Olha a qualidade Olha todos os prédinhos da região e tal E aqui, ó Eu não revelei Mas aqui eu já revelei Então vocês podem ver a diferença aí Na textura, né? Tem todos os extras que tem pra fazer aqui nessa região Todos os baús que a gente tem pra liberar Enfim Milhares de coisas para se fazer, pessoal Bom, é assim que vamos terminar esse vídeo Eu espero trazer muitos vídeos ainda hoje Com essa cobertura extra sem spoiler Não esqueçam de espalhar a palavra Deixando o seu joinha O seu favorito Manda pra algum amigo seu Fala, olha que foda Estilo de cobertura diferenciada Que o Patife está fazendo Pessoal, muito obrigado Por terem assistido esse vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu